Eu acompanho, sigo todos os bolsonaros em todas as redes, há muito tempo, né, o que eu posso, o que eu não fui bloqueada, eu sigo, né, em todas as redes. Vim acompanhando o discurso deles e de quem comenta, sempre. Me infiltrei em alguns grupos do WhatsApp, certo? Pra ver, entender a linguagem. E uma coisa pra mim ficou assustadoramente clara, o quanto que o discurso homofóbico, ele é poderoso. Então, o quanto que a homofobia, ela está presente. Não tô falando que seja uma única causa, mas acho que é uma causa que a gente tem que olhar com muito carinho, mesmo porque o Brasil é o país que mais mata, né, LGBTs no mundo. Todo dia é uma notícia sobre isso, né. Olha só, o poder. Quando o Bolsonaro, ele vende a ideia, se eu for eleito, o seu filho não será gay, eu te protegerei, eu protegerei a sua família disso. Isso falado de várias formas diferentes. Eu acho que isso teve um poder, porque o Brasil é um país homofóbico, isso teve um poder muito grande que não pode ser desprezado. Aí ele vai filmando, né, vai, aí tem a psicóloga que mostra que de repente você promove a cura gay, aí tem o kit gay, que faz, olha só quanta coisa envolvendo, aí tem a cura gay, tem o kit gay, o kit gay é aquele kit que, se o Bolsonaro, olha como é que ele vende. Se eu não chegar, o kit gay vai ser adotado nas escolas. Se o kit gay vai ser adotado nas escolas, o seu filho será gay. Então, quando eu chego, eu proíbo o kit gay. A linguagem é tão simples, é assustadoramente simples, as pessoas querem nisso. E seu filho não mais vai ser gay porque eu vou defender a família tradicional brasileira. Aí vem, né, a mamadeira de piroca que o pessoal fala, junto com o kit gay e outras coisas mais, né, e outras fake news, né, criadas em cima disso, é, cara, isso pra mim foi, foi muito, muito, muito triste você observar isso. Então, é uma coisa que a gente tem que, é que tem que olhar com carinho, né, porque tudo começou exatamente com o projeto Brasil Sem Homofobia, que se transformou nisso, que se reverteu nisso, né. Então, a gente tem que retornar de uma forma ou de outra, algum projeto, né, pra gente livrar, né, o país, as pessoas desse medo, desse preconceito, preconceito puro. Você vê que tem uma questão de sexualidade aí mal resolvida. Eu acho que pra reverter isso, eu acho que a gente precisa, primeiro, dominar uma coisa que a gente não domina, que eles dão aula, sinto muito, né, vamos fazer a famosa autocrítica, que são as redes sociais. Eles dominaram uma rede, dominaram uma mídia que a esquerda não dominou. O projeto Escolas Sem Partido é lamentável, independente de Escolas Sem Partido, esquece Escolas Sem Partido. A gente tem problemas de professores desmotivados devido à estrutura, ao salário, a não serem valorizados pela sociedade. A gente tem problemas de alunos desinteressados, porque as aulas estão desinteressantes, por quê? Porque a metodologia usada hoje, em sala de aula, é a mesma de 20 anos atrás, o que não faz o menor sentido você pegar um aluno hoje, que tem a informação na palma da mão, internet e tudo mais, você dá uma aula nos mesmos moldes do século passado. Então a gente teria que gastar energia, e já estava sendo gasto, muitos gastam energia nisso, pensando em novas metodologias, em como você incentivar os alunos a pesquisarem, a fazer uma pesquisa correta. Uma coisa é ter informação na palma da mão, outra coisa é você saber pensar em cima da informação. Quem fala que os professores estão doutrinando não estão sabendo de nada o que está acontecendo na sala de aula, mostra a ignorância a respeito da educação pública do Brasil. Faz parte dessa onda fascista, da ultradireita, da extrema direita, de você ficar com medo de comunista, vendo Marx em qualquer coisa. E o que acontece? Freia todo esse movimento que a gente já estava fazendo de pesquisar novas metodologias, melhorar as escolas para os alunos, as alunas. Então a gente tem que trabalhar a autoestima do colega e mostrar que é possível reverter esse quadro, do jeito que a gente sabe fazer. Com um livro na mão, abrindo sempre o debate, não lacrando nada, e conversando, não tem outra forma. E a gente tem que trabalhar a autoestima do colega e mostrar que é possível reverter esse quadro.